A gente volta a falar sobre essa questão dos animais na Lagoa Maior, nós já falamos aí de uma criança que foi atacada por uma capivara e o ataque de capivara às pessoas aí na Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas, tem gerado alerta e também questionamentos do porquê a Lagoa Maior não ser cercada. Acompanhe a reportagem. Esse é o segundo ataque de capivara a pessoas registrado na Lagoa Maior, em Três Lagoas. No ano passado, uma mulher foi atacada e mordida por uma capivara ao passar a mão no animal. Agora, uma criança de quatro anos também foi atacada por uma capivara. O secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, orientou que as pessoas não se aproximem tanto dos animais silvestres. As capivaras nossas aqui da Lagoa são acostumadas com as pessoas, mas a gente não pode deixar de lembrar que são animais silvestres. E a gente acredita que, de algum modo, ela se sentiu ameaçada, por isso que ela atacou. Porque a capivara tem medo, ela sai fora, ela tem medo de humano, tanto aqui na nossa Lagoa como no habitat natural dela. Então, ela corre do humano, ela tem medo. Por algum motivo, de algum modo, ela se sentiu ameaçada, por isso que ela ouve o ataque. A gente vem até, Ana, reforçar que animais silvestres não podem ser alimentados, passar a mão, a pessoa se aproxima demais para passar a mão, para querer tirar foto. Isso aí não pode, né? Atualmente, a Lagoa Maior conta com cerca de 100 capivaras que são monitoradas e controladas pela Secretaria do Meio Ambiente, com autorização do IBAMA. A Lagoa Maior já chegou a ter mais de 200 capivaras, mas devido ao excesso, parte delas foram remanejadas para uma área de reserva. O secretário do Meio Ambiente adiantou que não existe a possibilidade de retirar todas as capivaras da Lagoa. Já foi retirado, fica um tanto que é para deixar, né? E não tira, as Lagoas estão no habitat delas aqui, né? Então, se elevar muito o número de animais, vai criando, vai criando, a gente faz, junto ao IBAMA, novo é notificado, vai retirar e é levado para a área. No caso, a última retirada foi levada para o Parque do Pomo. Elas até embelezam, né? Muitas pessoas que vêm de fora, que é ali, que é ver tirar foto, mas a gente sempre pede, né? Tira foto de longe, não precisa chegar perto, não vai, são mansas, as pessoas estão fazendo caminhadas, estão lá, mas não vai querer passar a mão, que é o animal silvestre. Você tem um cachorro animal, a gente vê muito isso nas reportagens, né? Então, um cachorro, o cachorro está ali, nunca avançou ninguém, nunca mordeu ninguém. De repente, vai, chega uma família de fora, uma criança, vai, passa a mão, o cachorro morde. É um animal doméstico, né? Agora, imagina um animal silvestre. Então, a gente pede para não, só olha, observa de longe que é bonito, mas não chega perto, não passa a mão. Diante de ataques de capivaras e até mesmo de pessoas mexendo com os animais, com as capivaras e jacarés na Lagoa Maior, além de capivaras que já foram atropeladas ao atravessarem a Avenida Aldair Rosa de Oliveira, muito tem se comentado sobre a possibilidade do cercamento da Lagoa Maior. Entretanto, o secretário do Meio Ambiente descarta esta possibilidade. A lagoa, você veja bem que a área que vai ficar, ela vai ficar praticamente na área dentro de água, né? Porque tem a pista caminhada próxima ali, então, tipo assim, fica inviável você cercar ali. Onde vai ter esse bairro? Vai ter que acabar com elas, né? Vai ter o espaço livre delas, né? Então, isso é uma polêmica, assim, que praticamente está, não vai haver esse cercamento, tá? Essa possibilidade. É, não vai ter, não. Assim como as capivaras, o secretário ressalta que o jacaré que tem aparecido na Lagoa Maior está sendo monitorado. Esse aí está monitorando, a gente está vendo ele, né? Como que está se portando ali, mas não chega perto, né? Já teve relato do pessoal à noite, com lanterna, né? Na madrugada aí, chegando perto, focando o jacaré para tirar foto. Então, é perigoso, a gente pede para não fazer isso aí. Mas volta e meia ele some, daqui a pouco ele aparece. Então, a gente está monitorando para ver como que vai, se tem mais ou não, a gente está procurando ainda. Então, é isso aí.